Olá, olá, tá funcionando, olá. Portanto, aqui pra dar continuidade a nossa bagaceira, vamos aqui, tá quase terminando a parte da Edmédia, né, que é muito legal, achei muito maneiro, eu vou ser muito honesto, a minha pesquisa que eu tive que fazer pra realizar essa parte aqui foi grande, foi grande, pode melhorar, né, vamos ser realistas, né, todo mundo pode melhorar, sempre alguma coisa, mas essa é a terceira parte da Edmédia, né, e o que significa que tem uma par de coisa pra fazer, as pessoas simplesmente não fazem, tem que começar a constar agora, sério, mas normalmente se fala, né, se fala sobre estética, não sei por que eles pulam, eles simplesmente pulam da antiguidade pro barroco, aí fica aquele buraco gigantesco, né, na Idade Média e na Renascença, né, nesse terceiro bloco, né, a parte 3 de estético medieval, tem uma par de coisa que... as pessoas simplesmente não falam, eu não sei se eu já falei isso no vídeo anterior, mas é que realmente algo me incomoda profundamente, porque basicamente o que se diz é que um monte de padre doido reza na Idade Média inteira, como se não houvesse mais nada, só que foi esse monte de padre doido que criou a universidade, né, vamos pra, vamos pra matéria, ah, aviso, aviso, aviso aos navegantes, você tem que avisar que eu esqueci que eu ia dar esse aviso hoje, não, meu Deus, o que eu ia falar, tá, daqui pra frente, desse vídeo em diante, eu vou postar só vídeos sobre o curso de 15 e 15 tinhas, tá, por que, deixa eu explicar o porquê, eu me inscrevi no curso de estética, estética do Olavo de Carvalho, na... estética na obra do Olavo de Carvalho, né, que tá sendo administrado pelo maestro Dante Mantovani, né, e, enfim, aí tá ficando um tanto quanto complicado eu juntar tudo, né, porque eu tenho um curso aqui que eu tô fazendo pra vocês, tem um curso que eu tô como aluno, que é do Dante, tem um curso da faculdade que eu tenho que fazer, esse ano, se tudo é certo, eu termino a bacharelada em filosofia, né, ei, beleza, esse ano eu tenho que, eu tenho estágio pra fazer, eu tenho TCC pra fazer, tá, eu não sei se eu falei pra vocês, mas... apareceram mais dois gatos aqui, assim, em casa de paraquedas, né, eu tinha dois, né, que é pipoca, é tofina, e apareceu a Mel, né, que é uma gata adulta, né, pra quem já teve gato, já adaptou dois gatos adultos, sabe, sabe a doideira que o bagulho é, né, quem já adaptou dois gatos adultos na casa, ou no apartamento, sabe, a... sabe que o bagulho é doido, né, 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 então, tipo, é, pode ver até pela gravação do vídeo, pela data da gravação, os buracos que tem, né, isso aqui já era pra ter sido gravado há muito tempo, e acabou que não deu pra fazer antes, porque, enfim, tive que mudar um monte de coisa na rotina, que além dos gatos, também tem passarinho em casa, né, aí tive que mudar os bichos todos, lugar, e aí, ó, aqui onde eu tô gravando, ficou a casa dos passarinhos temporariamente, então eu não podia vir pra noite, então, a coisa enrolou toda durante o dia, porque a noite não dava pra fazer outras coisas, o que eu fazia de noite, eu passei a fazer à tarde, é meu, digamos que o meu dia... eu, assim, tem o turno da manhã, né, turno da tarde, turno da noite, né, parte da manhã, parte da tarde, parte da noite, o que eu fazia na parte da noite, eu tive que embolar tudo, entrando do dia e amanhã, então, me sobrou pouquíssimo tempo pra fazer certas coisas, então, eu tô com uma par de coisa atrasada, é... o trabalho, agora, da faculdade, eu ainda não terminei, as aulas do... a matéria do Dante, os trabalhos, as atividades, eu só fiz a primeira aula, e eu tô arrancando os cabelos, porque eu tenho a penca de coisa pra entregar pra ele, eu não consigo, eu nem sei se vai dar tempo de entregar dentro do prazo do curso, mas, enfim, fazer, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer as duas aulas, só vou assistir todas as aulas, entregar todas as atividades, mas eu não sei se vai dar tempo de, enfim, de ficar dentro do prazo, né, então, é isso, né, depois de cinco minutos de choradeira, nós vamos pra aula agora, é que... o que é isso aí? Avisos, né, recados passados, explicações dadas, né, é um sumiço, é... eu tô pensando, não tô pensando, talvez eu comece a... talvez eu comece a um playlist novo com aulas de violão, talvez, talvez, não sei, mas aí esse vai ser mais esporádico ali, entendeu, vai ser tipo, se eu fizer, vai ser um vídeo por mês, ou a menos, é, um vídeo por mês, ou então, se for vários vídeos pequenininhos, que eu gravo tudo num dia só, aí eu não sei, eu realmente, não sei, talvez eu faça um vídeo por mês, do violão, até pra eu poder, fazer bem as coisinhas, bonitinhas, não a parte de produção audiovisual, porque com isso aqui, ainda tem que esperar, eu preciso de um pouquinho de tempo, pra fazer certas coisas, assim, mais bonitas, né, é isso, mas pra eu poder preparar, os exemplos, bem, bem preparados, pra ficar coisa bonitinha, pra vocês, né, eu não sei, tô pensando, eu botei também, o Stavion, né, eu botei lá no Instagram, que eu tô voltando, peguei até, voltei a fazer o trabalho técnico, do zero, quem quiser dar um pulinho no Instagram, pode ficar à vontade, tá na descrição do vídeo, no nosso canal, lá no Instagram, então, então, é isso, seis minutos, sete minutos, é, sete minutos falando, vamos pra aula, né, que isso que importa, recados dados, possíveis projetos futuros avisados, vamos que vamos, ah, cadê meu radioscador fofo, tá aqui, bem, com a foto da Ana Paula Rosa, num, um vídeo anterior, eu, meio que, mostrei isso aqui pra vocês, né, eu meio que mostrei isso pra vocês, algo parecido, né, questão da simetria, né, ó, simetria, ó, simetria, né, simetria, isso aqui, empenou o rabisco, né, aqui, ó, ó, mamãe, não era pra ficar assim, mas tá bom, e, caceta, né, basicamente é isso, mas o que você tá fazendo, tá rabiscando, a distância, de um lado, até o outro, é igual, quanto mais igual, isso, mais simétrico, quanto mais simétrico, mais bonito, basicamente, a ideia é essa, e o pessoal, pode fazer umas coisas assim, meio, moderno, né, mesmo, meio, meio, servero, empenado, né, mas, sei lá, que não é bonito não, né, gente, ó, ó, aqui, não era pra ser, senão, tá bom, bem, vocês entenderam, tinha um rabisco aí no fundo, né, eu só consigo cultivar aí, tirando os rabiscos, disso, vai ficar mais fácil, pera aí, pera, aqua, não, deixa quieto, pronto, isso é isso, se vocês quiserem voltar o traçado original, vocês voltam um pouquinho o vídeo, porque eu vou dizer, André, eu tô conseguindo tirar essa rabia de esquerda aqui não, tá, é, 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 a minha, a minha genialidade no, 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 no mover, o aparelho, né, o programa aqui, mas tá bom, vocês voltam um pouquinho, rapidinho, porque eu não tô conseguindo apagar essa rabiscada aí não, mas, bom que bom, né, é isso que importa, no próprio âmbito da teoria da música, a proporção torna-se gradativamente, conceito técnico, ou, então, critério formativo, já em, escoto de Erígena, encontramos um primeiro testemunho filosófico, sobre o contraponto, tá, a proporção, ela, pouco a pouco, ela vai virando técnica, tá, e, critério, ou seja, ela vai virando regra, tá, então, se você tinha técnica pra compor, a técnica estava relacionado, a proporção, se você tinha critério para montar as coisas, esse critério era proporção, escoto de Erígena, encontramos o primeiro testemunho, sobre o contraponto, sabe o que significa? Significa que o contraponto, não nasceu no período barroco, punhoram, sebáceambá, quem é o autor, quem a gente vai vir mais pra frente? Eu acho que ainda, 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 nesse primeiro bloco, de estudo, que porquê, eu já mostrei pra vocês, eu mostrei no vídeo anterior, esse primeiro livro aqui, que eu estou usando como um dos livros da bibliografia, ele vai até o período barroco, como vocês podem ver aqui, o rabisco, período barroco, então aqui, aqui a gente chega no barro, então vamos ver o que vão, aí quando eu comprar o outro, o outro, pega o da, do classicismo em diante, até a idade moderna, contemporânea, porque a idade moderna é a renascença, descobrimento das Américas, grandes navegações, essa é a idade moderna, né, no outro, a gente pega até, vai do, vai de Mozart até hoje, basicamente, mas aí quando eu, venho comprar um, mostro aqui pra vocês, tudo bonitão, tudo fofo, tudo lindo, por volta de 850, com a invenção do tropo, como verificação, do júbilo anelúdico, e adequação de cada sílaba do texto, pra cada movimento da melodia, impõe-se uma consideração em termos proporcionais, do processo compositivo, o que que significa? Significa que cada sílaba, deveria estar em uma nota da melodia, o que facilita a compreensão do texto, né? A descoberta, por volta do século X, da diastemia, como concordância do movimento das notas escritas, com o ascendente ou descendente das notas emitidas, colocado, coloca o problema da proportion, proporcion, 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 isso não é inglês, isso é latim, é propôrcio, proporcion, proporção, não mais na metafísica, o que acontece? por aqui, a... essa ideia de proporção, ela deixa de ser mera... é a novinha, a mais novinha, a mais recente. No século X, a proporção, deixa de ser, algo, apenas metafísico, apenas a questão da origem das coisas, que metafísica, na verdade, é a busca da origem, dos problemas, a origem das coisas, assim como teologia, a teologia, ela também está relacionada a... a origem, ela está relacionada a origem, mas teologia não é... a teologia, na verdade, ela não nasce com o cristianismo, a teologia, na verdade, é um termo que foi criado por Aristóteles, Aristóteles, que trata sobre a origem, e isso foi... foi isso... entrou no cristianismo via São Tomás de Aquino. É, São Tomás de Aquino se apoia em Aristóteles, Santo Agostinho se apoia em Platão. Diastemas, é diastemia, o que é o diastemas? É o espaço, diastema é espaço, descontinuidade, portanto espaço, intervalo entre as notas, espaço, né, patologia cavidade anatômica anormal, é, é espaço, intervalo, né, intervalo, diastemia são os intervalos, né, isso, ah, que bonito, ó, tá na descrição do vídeo isso aí também, tá, tem algumas coisas que eu realmente não lembro de cabeça, então eu vou procurar dicionários. Dicionário é um bicho legal pra você estudar, pra você ler, pesquisar, enfim, tem uma prateleira aqui só de dicionário, tem dicionário de grego, de latim, de hebraico, que não fala a memória, tem dicionário de arte, de filosofia, de história, ah, tem um monte de dicionário, e assim acontece que no século IX, as duas vozes diafonistas, né, que trabalham isso inteira, ah, melodia, né, duas, tinham duas vozes fazendo melodias, correto? Até então elas faziam uníssono, o que que é uníssono? Elas são, elas cantam a mesma nota, mesmo que em oitavas diferentes, né, tá, o que que é oitava pra você, que não, tá aí borboletando na musiquinha, que não sabe muita coisa de música, digamos que, você bote um homem, e uma mulher, pra cantar, não, tá tão longe, a voz da mulher, começaria por aqui, e a do homem, começaria aqui, e isso seria, seria uníssono, é considerado uníssono, tá em oitavas, mas ele é considerado uníssono, então, é uníssono. os cantores abandonam o uníssono, e começam cada um a seguir uma linha melódica própria, aqui nasce a polifonia, aqui nasce a polifonia, ficando cada um, a polifonia, o contraponto, enfim, as duas melodias paralelas, isso aqui, olha que fofo, nasce o contraponto, como a gente falou ali em cima, cada um tem uma linha melódica própria, né, é como se fossem, dois solos paralelos, tá, mas como eles conservam a consonância do conjunto, né, isso quer dizer que esses dois solos paralelos, foram criados de forma, a que eles combinem entre eles, no Brasil, no Brasil, no Brasil, o exemplo mais, mais fácil de você escutar isso, é por exemplo, a música sertaneja, aquela mais antiga, sabe de primeira e segunda voz, tãozinho, chororó, então, um canta, faz uma melodia, e o outro faz outra, ali eles fazem, normalmente fazem, terças seguidas, normalmente, mas, enfim, são duas melodias juntas, né, pro pessoal do rock, você vai encontrar isso no, Alice in Chains, tá, é, pra quem não conhece, é um pouquinho mais barulhento, mas, tá bom, ele parece, eu lembro que há anos atrás, quando eu conheci aquilo, eu meio que, uma, uma, uma explicação, mais ou menos, assim, não vai ser bem isso, mas, uma coisa que é meio de cara, que você percebe, é que você poderia dizer, que o Alice in Chains, seria algo, como se fosse, um, um, blues metal, né, um metal blues, é, mais ou menos, é, é, mais pra vocês terem, mais ou menos, uma, uma ideia, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, de procurar, mano, esse café já virou Coca-Cola, tá bom, se vocês quiserem procurar, Alice in Chains, é isso, e aí, né, vai aumentando, não colocando mais vozes, né, e aí, vai indo, vai que vai, né, você vai botando mais coisa, voz principal, vai aumentando, vai botando mais vozes, e aí, você chega nas, nas polifonias, no século XII, tá, e, aquela bagaceira louca, cheia de coisa doida, muito, são os corais medievais, né, são os coros medievais, de quatro, a quatro vozes, né, são, contralto, tenor, contralto soprano, tenor e baixo, só que o contralto, e o soprano, são feitos por meninos, né, então, os coros medievais, a quatro vozes, os que seguem, realmente, tentando fazer, como deveria ser, vocês vão perceber, que eles têm, um som diferente, dos corais normais, porque não tem voz de mulher, são voz de meninos, ah, que descante, olha, que legal, aqui é, wordreference.com, dicionários, idiomas, olha, meu, você tá aqui, me ajudando, muito obrigado, ó, desse canto, aquela melodiazinha, tivemos isso lá atrás, história, em formas musicais, aí não sei agora, se eu sou paciço pra vocês, ou se eu sou, basicamente, seria uma melodia, o, 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 o termo da palavra, né, ele seria uma melodia, mais aguda, que tá acima de tudo, em cima, que, faz o ornamento, enfeita a melodia, que a melodia, na verdade, a melodia principal, aqui, na Idade Média, ela tá no tenor, né, voz masculina aguda, que no caso, é a minha, né, eu sou um pavoroso da vida, né, um pavorote, pavoroso, essas coisas, que no caso, os instrumentos, é um instrumento mais agudo, né, por exemplo, se você, vou pegar a flauta doce, normalmente, a flauta doce soprano, ela, no inglês, você vai achar, descant, tá, que aqui, ainda tem aqui, depois da soprano, beleza, e entra aqui, descant, on, falar bastante, dissertar, sobre, o que volta, aquela questão da melodia, acima das outras, que fica como decoração, né, aquela melodia, vai falar bastante, vai dissertar, vai discorrer, né, vai estender-se, vai se desdobrar, a melodia vai ser mais desenvolvida, porque ela tá lá como, como decoração, basicamente, é bonito, não tô dizendo que não é bonito, não tô dizendo que não é importante, não é isso, mas, na Idade Média, a melodia principal, a melodia que de fato importa, tava no tenor, né, e vambora, diante do organo, de Ropan, organo, órgão, né, eu coloquei algumas, na descrição do vídeo, eu coloquei um vídeo, na descrição do vídeo, eu coloquei um link, pra um vídeo no YouTube, apresentando algum desses órgãos, da escola de, escola de Notre Dame, tá, então ali você vai ver, muitos órgãos, dependendo de como, o compositor, escreve a música, o coral pode parecer um órgão, e é mais ou menos, isso que você vai encontrar, na Idade Média, tá lá, botei lá separadinho, na parte de vídeos, tá lá, dividido, fofinho, dizendo, escola de Notre Dame, é um vídeo de uma hora e pouco, você não precisa escutar tudo, de uma vez, enfim, vai escutando, vai escutar, vai escutando é legal, tem um tempinho, vai escutando, não tá em casa, liga, deixa rolando, pronto, ah, que bonito, ele é bonito pra boa, eu acho aquilo muito legal, adoro música medieval, aí, ali nesse vídeo, você vai encontrar, né, você vai encontrar, esse fundo, com uma nota geradora, tá, você vai encontrar, segurando lá, o bagulho todo, e várias outras vozes, em movimentos complexos, tá, por cima daquele, daquela nota geradora, você vai encontrar ali, coisas a três, quatro vozes, tá, e a grande doideira, a grande dificuldade, é você manter, por exemplo, 60 compassos, consonantes, né, porque chega uma hora, que alguma nota, entra em choque, com outra, porque a melodia, tá assim, mas a nota, a nota geradora, tá lá, mais parada, mas tem algum momento, aquilo vai chocar, ainda mais tendo, quatro vozes, né, tem que ter, tendo quatro vozes, caminhando, alguma hora, uma vai chocar, né, e você manter, esses 60 compassos, consonantes, é realmente, um grande desafio, hoje, vai compor, tu vai, escutar uma música, feita hoje, ela é basicamente, se você for comparar, realmente, com os conceitos, de música na Idade Média, só tem, só tem dissonância, naquele bagulho, né, porque já começa, que a música mais boba, que tem, já mete uma sétima, né, a sétima, só vai surgir, depois, lá pra frente, né, na Idade Média, pegou o Uníssono, pegou, aí um tempo depois, entrou a Quinta, um tempo depois, entrou a Terça, né, a sétima, só vai depois, a Nona, Desce pra Primeiro, os Dó com tudo, que eu tô, prancha o Dó aqui, desce o braço, aquela loucura, nem, isso aí, nem sonhava acontecer, nem, né, nem, aquela loucura, só o povo aí, que faz música esquisita, que acha que aquela, aquela, porqueira é bonita, né, não é, eu, eu, gosto pouquíssima coisa, de música contemporânea, tem paciência, pra escutar, quarteto de corda, que helicóptero, não, já escutei, aqui, ah, escuta, isso aqui é interessante, já escutei, escutei, ah, é, legal, tá bom, não vou nada, não é, bonito, é, simetria, simetria, é bonito pra cacete, isso que eu, me dispara a mesma nota pedal, voltando, voltando, anterior, né, como é que a gente tava, ó, no fundo de uma nota geradora, a nota geradora, é uma nota pedal, ó, a mesma nota pedal, e aí o resto, né, essa aqui é a nota mais grave, poderia, tá sendo dividida entre baixo e tenor, né, lembrando, né, lembrando, lembrando o que, tô falando aqui, falando, falando, tem gente que não vai entender o que eu tô querendo dizer, eu falo, ah, é o baixo, é o baixo, aí o cara vai pensar, aquele bagulho gigante com quatro cordas, não, calma, aquilo também é um baixo, mas não é desse baixo, aqui como tá falando de música vocal, a questão é a seguinte, tem uma quatro, tá vendo, ih, rapaz, uma, uma, duas, três, quatro vozes, correto, né, um, dois, três, quatro, até aí todo mundo foi, não foi? Não foi disso, a nota mais aguda é o soprano ou o descante, a outra é o contralto, esses dois é a voz feminina, aí depois você tem o tenor, e o baixo, que são vozes masculinas, então o baixo aqui, e o tenor, o baixo aqui não é um instrumento musical, tá, o baixo aqui é uma voz, sabe aquele povo que fala grosso, mas até o bicho papão, o maluco, o cara fala oito, toma um susto, então, grave, que é, então, isso é um baixo, a outra coisa interessante falar, soprano e contralto, tá, tenor e baixo, são equivalentes, do soprano e contralto, só que, em voz masculina, uma, a oitava, abaixo, tá, essas quatro vozes básicas, tem mais subdivisão nisso aqui, mas, se tu entender, guardar isso aqui, cara, já é bastante coisa, é coisa, outra coisa, quando você escuta, um homem e uma mulher cantando, e a voz deles, tá muito próxima, tá, as notas, estão muito, porque eles cantam, são muito próximos, normalmente, você tá escutando, contralto, e um tenor, tá, opa, sons do meio, porque olha só, contralto, tá agarrado, no soprano, o tenor, tá agarrado, no contralto, e o baixo, tá agarrado, no tenor, entendeu, tipo, degrauzinho, plá, plá, ó, plá, 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 soprando, contralto, contralto, tenor, tenor e baixo, entendeu, então, vão que vão, e aí, eles ficavam lá, na nota pedal, que fazia, que poderia ser feito, pelo baixo, ou pelo tenor, né, tenor é de manter, você mantém a melodia, enquanto aí, o povo lá, do soprano, do contralto, faziam subidas, aos pináculos, da catedral, né, é que ele vai, volta, vai, volta, vai, volta, sabe o povo tocando guitarra, hoje, aqueles, que espovo lá, que metralha, 200 notas, por segundo, é mais ou menos isso, não tão assim, mas enfim, a ideia é que, é que ele sobe e desce, aquela coisa, né, aí, como é que é, como é que é, o músico, né, medieval, ele vai pegar, o texto da tradição, cristã, e com isso, ele, cantando isto, esses três, esses textos, ele dá um significado, concreto, às categorias, que, boé para boé, são apenas abstrações, nesse momento aqui, o que era, apenas teoria, se tornou, concreto, na música, no fazer musical, porque, antes, era só, era só teoria, no sentido, em que, a, era só teoria, no sentido, em que, não se podia, acessar, aquela, aquele, aquela informação, de maneira concreta, porque, ela estava, ela estava, além, da matéria, até ali, não que ela estivesse, mas, não tinha se conseguido, até então, botar aquilo, de forma, concreta, e, a partir do momento, que você faz, você, concretiza, aquilo, então, neste momento, as abstrações, platônicas, viram, tornam-se concretas, elas, tem, passam a ter, a sua concretude, lembrando, que, Boés, está apoiado, em Platão, que, está apoiado, em Pitágoras, tal, ao menos, nessa parte, de música, tá, então, que Aristóteles, em determinado momento, começa lá, saindo um soco, com Platão, porque ele, ele diz que Platão, abandonou Sócrates, e foi mais, e foi abraçar, Pitágoras, então, a escola, depois, em determinado momento, a escola, de Platão, não era uma escola, socrática, mas sim, Pitagórica, segundo, Aristóteles, que foi aluno, de Platão, e professora, Alexandre, o Grande, aquele do, que está na música, do Iron Maiden, Alexander the Great, a harmonia, como de versar, um vocum, ata, quadrnath, tut, uma reunião, adequada, de diferentes vozes, que foi o que a gente, acabou de falar, juntou-se, organizou-se, as quatro vozes, de maneira, você reuniu, diferentes vozes, de maneira, adequada, a ela não ficar feia, né, então, isso se tornou, um valor, técnico, experimentado, e verificado, portanto, científico, para quem não sabe, experimentado, e verificado, portanto, científico, para quem não sabe, ciência, ciência se apoia, em prova material, então, nesse sentido, ele é científico, porque você, pode, experimentar, e verificar, né, você, testa, e retesta, né, então, nesse sentido, ele é científico, e para quem não sabe, científico, a ciência, exige prova material, então, se, se não tem prova material, não é científico, se é científico, se tem prova material, ou que não quer dizer muita coisa, né, por exemplo, se uma organização criminosa, der assumiço, em todas as provas, da sua existência, você não tem prova científica, você não tem prova material, para provar a existência dela, então, para a ciência, ela não existe, mas, não significa, que ela não exista, apenas não se achou, prova material, prova científica dela, o contrário, também acontece, tá, por exemplo, se você, dá de cara, com um policial corrupto, e, ele te para no abit, e recheia, né, recheia teu carro, com produtos, não muito legais, né, aquelas coisas, verde, branquinha, enfim, aquelas coisas, que, que dá cadeia, se você carregar, né, ele pode, simplesmente, se policial corrupto, pode, simplesmente, bota, encher o teu carro, daquilo, né, aí, ele tem prova material, científica, de um crime, que você, não cometeu, então, foi lá, esse tempo de fanatismo, da grande deusa, ciência, né, sei lá, eu acho interessante, a gente, começar a duvidar, da religião científica, né, porque, já teve positivismo, aí, continua um pouco, né, até hoje, né, lá pra frente, a gente fala sobre isso, bem, o princípio metafísico, agora, é o princípio artístico, né, quem disser, ah, muito bom, muito bom, né, aí, eu só leio aqui, quem disser, que entre a teoria metafísica, do belo, e da arte, não existe, contatos, fará uma afirmação, realmente, arriscada, né, o que que significa isso, significa que, se você quiser, entender alguma coisa de arte, você tem que estudar, metafísica, também, você também, precisa estudar, metafísica, porque, foi daí, que saiu a parte teórica, só do, do raciocínio, do procurar entender, do matutá, quem mamufa, né, foi dessa, dessa, dessa questão, só raciocinada, que ela veio a, materialidade, ela, veio a, opa, cadê, a, concretude, ó, vou até mudar aqui, pra ficar, outra coisa, concretude, foi daquelas, né, aqueles raciocínios, metafísicos, que se criou a concretude, da, da, estética, né, da, do belo, da arte, então, queimar mufa, é legal, porque te faz, levar, chegar a algum ponto, vamos lá, estética, como proporção, tá, é a estética, medieval, uau, beleza, princípio da simetria, era um critério, instintivo, olha só, o bagulho, estava, tão, tão, entranhado, na cabeça, do pensamento medieval, que, isso, se tornou, que a simetria, se tornou extinto, né, quem está falando aqui, não sou não, tá, é o Humberto Eco, tá, o Eco, diz que a simetria, se tornou instinto, né, que é tão instintivo, que ele, determina, inclusive, a, iconografia, ou seja, se alguma coisa, a tradição, cristã, alguma, história, alguma passagem, bíblica, os personagens, que ali se apresente, os personagens e objetos, não tiverem dentro, dentro da proporção, tá, eles podem ser, sacrificados, no ícone, tá, sacrificados, no ícone, no ícone, iconografia, e no ícone, para, se encaixar, né, porque essa tradição, né, como a gente sabe, né, toda essa, essa questão dos ícones, vem da bíblia, né, provinha da bíblia, liturgia, mas, como eu falei, acabei de falar agora, né, acabei de falar agora, as exigências da simetria, levavam o artista, a, modificar, uma cena, da tradição, para que se encaixasse, dentro da simetria, mesmo que essa tradição, tivesse transmitidos, em termos, bem definidos, mesmo que a tradição, dissesse uma coisa, se não tivesse fora, da simetria, tá, cadê o rabiscador, peraí, se a tradição, tivesse fora da simetria, então, a simetria, é obedecida, e a tradição, abandonada, e vocês, dizendo aí, que o povo, é tudo fanático, religioso, né, é uma beleza, é essa, é uma maravilha, né, há modos infinitos, de ser, ou fazer, segundo a proporção, olha, que interessante, quer dizer, que, você pode, por diversas formas, diversas maneiras, maneiras infinitas, ó, infinitos, infinitos, fazer, a proporção, tá, lembrando, Humberto Eco, ok, Humberto Eco, ele é esquerdista, esse negócio de fanático, terraplanista, e Olavete, bolsonarista louco, tá, isso é um esquerdista, falando, tá, ele fala, que é notável, ó, desdogmatização, do conceito, isso na idade média, tá, e que a cultura medieval, ó, já fazia, isso, há algum tempo, né, né, pois é, olha só, então, toda vez que agora, agora, você tá sabendo, por um, esquerdista, né, que a idade média, não era, aquela coisa doida, estúpida, que eles falam, pra você, na faculdade, na escola, né, então, agora, você pode, agora, dar uma raquetada, no seu professor, canhoto, né, com esse outro, canhoto aqui, que tem muito mais peso, porque, né, esse aqui, é outra vaca sagrada, né, outra vaca sagrada, você pega o Humberto Eco, e prancha nele, é, meu, se aparecer um vinho novo, vou querer pegar o conceito um pouquinho, mas deixa pra lá, vamos que vamos, na teoria musical, sabe-se, sabia-se, posto o modo como ordem, na teoria musical, sabia-se, posto o modo como ordem, de sucessão de elementos diversos, bastava baixar ou elevar certas notas, para se obter outro modo, a ordem das notas, aaaah, que bonito, tá, que ordem de sucessão, de elementos diversos, tá, a maneira que você organiza as notas, né, os intervalos que estão entre elas, o espaço, tom, tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom, 3 milhões de semitom, 10 tom seguido, enfim, aquela receita de bolo, pra fazer a escala, né, vocês devem saber do que eu tô falando, né, tá bom, vamos lá, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, vamos ver se vai dar pra fazer aqui, né, quarto, quinto, sexto, sétimo grau, e, seis, sete, oitavo grau, isso aí, ó, eu vou fazer tom e semitom, pelos, pelo tamanho do vezinho, aqui pra cá é um tom, daqui pra cá é um tom, daqui pra cá é um semitom, daqui pra cá é um tom, daqui pra cá é um tom, daqui pra cá é um semitom, beleza? Então, nós temos, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, né, aqui nós temos, um modo, essa maneira de você organizar a escala, existem outras maneiras, por exemplo, Se você começar daqui Né Aí esse aqui Aí essa nota aqui Você vai jogar Pra cá Tá Aí se você começar por aqui Aí você vai ter que jogar essa E essa lá pro final É só mudar Tipo carrossel Eu lembro carrossel de Se você começa no 1 É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O 8 repete É o primeiro né Se você começa no 1 Você vai do 1 até o 1 Se você começa no 2 Você vai do 2 até o 2 3, 3 até o 3 Assim vai Só que se você seguir Se você mudar só a nota que você começa E manter essa receita de bolo aqui embaixo Você vai ter 7 escalas diferentes Tá É isso Então aí cada escala dessa É um modo É uma ordem De sucessão De elementos diversos É um modo É E basta baixar Ou elevar certas notas Para se obter um outro modo Por exemplo Basta meter a ordem Do modo lítio Para você obter O modo dórico Qual é o modo lítio? O modo lítio Se você pegar O modo lítio É um modo que começa Aqui ó No quarto grau da escala Se você inverter Né A ordem Se você começar por outra nota Esse modo lítio Por exemplo Por exemplo Se você começar Duas notas atrás Pum pum Você vai ter O modo dórico Ok E é isso Se você pegar aqui Você vai ter o jônico Então jônico Dórico Frígio Lídio Que eu já falou Mixolídio E óleo Que é o cesto E o loco Isso aí Né É isso Aí você peça Para o seu professor De música Te explicar Isso um pouco melhor Porque agora Aqui é só mais Estou tratando Das questões Filosóficas Mas não ainda Teoria E talvez eu fale De teoria Como eu falei No começo Lá Se eu vier Fazer O Gravar lá O curso De violão Para vocês Aí vai ter um momento Que eu vou ter que chegar E falar de teoria De sofejo De Enfim Tá Meus relincho desafinado Para vocês entenderem Como não deve cantar E essas coisas No século 9 Voltamos aqui Para o nosso querido Humberto Eco No século 9 Se reconhecia A quinta Como consonância Imperfeita Tá Século 9 9 Quinta Como consonância Imperfeita No século 13 A quinta Já é Considerada Uma Consonância Perfeita Tá No século 12 12 Desculpe Isso 12 No século 13 Aí eles jogam A terça Eles permitem a terça Passam a permitir a terça Dentro da Não permitia a terça Ela passa a ser entendida Como consonância Porque até então Ela era entendida Como dissonância Né E isso vai sendo aumentado Proporcionalmente Né Primeiro É no som uníssono Duas notas iguais Depois a quinta Era vista assim Meio Meio estranho Porque Ela 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 tinha uma consonância Mas não era a mesma Consonância De dois De oitavas Né Ná Ná Né Tinha Tinha a consonância Mas não tinha A consonância Das oitavas Que eu falei Que era uníssono Né Entendido como uníssono Aí depois Eles acham que Beleza Já pode usar a quinta Que tá tranquilo Não tem problema E depois Entra a terça Tá Então Essa Essa proporção Ó Foi uma conquista Progressiva Então A idade média Não é estagnação Não tem estagnação Nenhuma na idade média Como é que você pode dizer Que um período De mil anos Que criou a universidade Que todo mundo Aí quer empreguer nela Pode ser um troço Parado Estagnado E insignificante Né Hum É um Inconsigo Né Tem que fazer o meme Que não tem como Né É um Inconsigo Vamos lá A evolução da música Na idade média Vamos Até o século 6 Só podia 6, 7, 8 Desculpa 6, 7, 8 Até o século 8 Só podia uníssono Tá Depois do século 9 Aí a quinta Foi liberada Tá E No século 13 A terça Foi liberada Tá De boas A terça Então aqui Nesse momento Neste momento No século 13 Nasce o acorde Maior e menor Porque até então Né Era só Para o acorde Só podia usar Como acorde Para o acorde Tá bom Aqui Aqui nasce A tríade Né E E É isso Então é isso Então Vou me despedir Com vocês Aqui Por enquanto Meu Deus Uma hora Era para ter sido Meia hora Eu estou aqui Uma hora Falando Mãe do céu Então tá bom Então chega Vocês não conseguirem assistir De tudo Vocês dão Uma paradinha Tá Era para ter sido Meia hora Mas aí Não sei o que aconteceu Mas enfim Aconteceu Que eu olhei Só para o slide Não olhei aqui Para o tempo De gravação Desculpa Então Até já Até daqui a 15 dias Na verdade 15 dias É isso Então Beijo Barbudo Pão surdo E até logo